E aí, Marquinhos? E aí, Marquinhos? Se tu quer, doido? Eu tava reclamando de boa. Tem perfume novo aí? Tem, acabou de chegar aqui da loja... Por um dia aí. Cheira aí também. Se quer. Esse é o novo perfume, 11 de dezembro. Deixe tudo e todos caídos por você. Caraca, não é que o bagulho é bom, hein? Tchau, gente. Tamo aqui na prainha Santo Otônio, Vitória Espírito Santo. Pra perguntar o que as pessoas acham sobre o novo perfume da... das Torres Gêmeas, 11 de setembro. Vamo lá, vamo, vamo, vamo. Bora, vamo, vamo, vamo. Bora, mano, bora. Tamo aqui com o... Então, Arthur, tá vendo que aqui tá na ligação do... do... do Torre Gêmeas. Então, você tá gostando? Tá usando o novo perfume? Claro. Estou gostando muito dele. Estou deixando várias pessoas... Estou atraindo várias pessoas. Que entrevista bosta desse Arthur, né? Tamo aqui com... ei Pra você participar da gincana daqui a pouco. Tico, tipo, do... Tico, do... Oh, brincando do... Ai. Eu quero um homem de ferro. Tico do mestre galova, quebravar! Vem 5 minutos na mão então. Vem, vem, vem. Toma aqui comer aranha. O que o senhor tem que falar para o povo brasileiro? Rapaz, não fume que dá câncer. É ruim demais. Fuma não, pô. Cigarro da Curse. Compre os novos produtos da Stogemer. 11 de setembro, por 99,99. 10 vezes sem juros na vista.